Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames, o lugar onde você, que é fã da franquia Assassin's Creed, tem como saciar sua sede. Sejam todos muito bem-vindos! No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o que vocês já vêm me cobrando há um tempo, né? O tal Assassin's Creed Red, um dos diversos projetos anunciados pela Ubisoft no seu mais recente evento e a gente aqui no canal focou bastante em Mirage, porque é simples, né? Porque é o jogo que vai chegar primeiro, a Ubisoft soltou mais informações e tal. Já o Red, o Axie, o Jade, a gente tem pouca informação sobre eles, tá? Então por isso a gente não tinha abordado esses games aqui no canal, mas por esses dias a gente vai estar falando um pouquinho mais sobre eles. A começar nesse vídeo pelo Red, tá? Assassin's Creed Red é praticamente o sonho de muita gente feito realidade. O sonho de anos, na verdade, né? Isso porque vai ser o primeiro jogo da franquia a ser ambientado no Japão, algo que uma porrada de fãs pedem aí há quase 15 anos. E se você quer saber tudinho sobre ele, fique aqui comigo até o final desse vídeo, tá? Lembrando que o canal vai sortear pra vocês 3 Assassin's Creed Mirage Deluxe Edition no seu lançamento. E pra participar, você só precisa seguir os regulamentos do link no comentário fixado, beleza? Estamos nas redes sociais também e você é o meu convidado de honra. Estamos no Twitter, no Instagram, no TikTok. É só colar lá que você vai ser muito bem recebido. Bom, pessoal, honestamente, tá? Eu acho que a Ubisoft, ela perdeu muito tempo, saca? Em trazer esse Assassin's Creed que todo mundo queria, saca? Porque hoje a gente já tem aí Ghost of Tsushima na parada, né? Meio que o sarrafo subiu. E agora, querendo ou não, a Ubisoft, ela vai precisar, né? Deixar esse Assassin's Creed Red a um nível muito alto. Eu sei que Ghost, né? Ele trata samurais, embora... E o Red, né? Vai tratar aí sobre ninjas e tal. Mas ainda assim, vai ser automático comparações quando o jogo chegar. E a qualidade que a Sunker Punch colocou, o amor, o carinho, a realidade, o pé no chão. O que eles colocaram naquele jogo é um absurdo. Então eu acho que a Ubisoft, ela perdeu tempo, cara. Eles poderiam ter lançado o Assassin's japonês deles há muito tempo. E agora, a gente vai... A gente não, né? Eles vão ter que suar pra conquistar o público. De maneira tal que... Olhemos os dois produtos e... Olha, os dois são obras-primas. E é isso que eu quero, claro. Eu, como fã de Assassin's Creed, eu quero que o jogo seja um sucesso. E que realmente nos espante positivamente, tá? Mas é só um pensamento. Eu acho que realmente vacilaram aí em só trazer isso agora. Mas agora que chegou, vamos comemorar. Porque sim, mano. Nós teremos finalmente o Assassin's Creed no Japão, tá? E não me entendam mal, tá, pessoal? O que eu comentei agora há pouco. Eu não quero dizer que o Project Red não vai ser um baita jogo. Porque existe o Ghost of Tsushima. Não é isso, tá? O que eu tô dizendo é que, pra mim, eu, Kalil, eu já não tô mais naquele hype, saca? E pra Ubisoft me surpreender, como também pra surpreender outras pessoas que já mataram a sua sede, né? De um jogo japonês, né? Tal, no estilo de Assassin's. Mano, eles vão ter que suar. E isso é verdade. Bom, o que a gente sabe do Project Red? Como eu falei pra vocês, é um jogo que vai ser ambientado no Japão. E o protagonista vai ser um ninja. Isso é o que a gente sabe com toda certeza. Não existe data. Não existe janela de lançamento. Nada. O que nós temos de informação é que esse jogo, ele provavelmente aí vai ser o primeiro game da franquia a fazer parte aí do hub Infinity, galera. É, o Infinity, aquele hub onde a gente vai ter acesso a todos os jogos da franquia em um único lugar, né? Caso você não esteja ligado do que eu tô falando aqui, pensa da seguinte forma, ó. Imagina que você vai comprar hoje o Assassin's Creed Japão, beleza? Quando você instalar o jogo e abrir a aplicação dele, você não vai ver a tela principal do Assassin's Creed Japão, como a gente tá acostumado, né? Quando a gente coloca um jogo e tal, não. Você vai cair num hub onde você vai ver o ícone do Assassin's Creed Japão disponível pra você ali. Porque você comprou, você instalou, ele vai estar disponível ali. Junto de outros Assassins que estarão disponíveis pra você poder comprar também. Ou caso você os tenha, eles vão estar ali pra você jogar. Quando sair, por exemplo, o Assassin's Creed lá das bruxas, lá o Axie, o Inquisição lá, por exemplo, né? Você vai abrir ele e ao invés de ter a tela principal do Axie, você vai ver o hub do Infinity de novo, com o Axie ali. E o Red que você já tem, também disponível ali pra você jogar. É isso, tá? Hoje nós sabemos que é apenas um hub onde nós teremos diversos tipos de jogos da franquia, inclusos no mesmo lugar. Podendo ser desde jogos gigantes, né? De mundo aberto, RPG, AAA, como simples DLCs gratuitas ou mesmo games de 20 horas. Tudo relacionado à franquia. No quesito jogos, é em Infinity que a gente vai ter acesso daqui pra frente. Os jogos vão ser vendidos separadamente, tá pessoal? Como são feitos hoje, tá? Tudo exatamente a mesma coisa, até onde a gente se sabe. A única diferença é o que eu falei. Ao iniciar o jogo, você não vai iniciar o jogo. Você vai iniciar o Infinity e lá você vai ver todos os Assassins que você tem acesso, inclusive o que você acabou de comprar. Então, continuando, a gente já sabe que o Red vai estar disponível no Infinity e provavelmente, como eu falei, o primeiro. Também já é confirmado que o Red vai ser um jogo de mundo aberto enorme. E um jogo Assassin's Creed nos moldes RPG. Se você curte bastante, né? Odyssey e Valhalla, Red vai ser um game focado num público igual a você. Não se sabe se vamos ter troca de gênero, se a gente vai poder trocar, né? Escolher, na verdade, né? Entre homem e mulher, né? Escolher o sexo do personagem. Essa é a frase certa. Não sabemos se vamos poder ter escolhas de diálogo, que pra mim é um absurdo dentro da franquia isso, já que a gente tá revivendo memória. Mas, enfim, é possível que tenha, mas a gente não tem certeza de nada disso, tá? O que a gente sabe também é que o Red vai ser o primeiro jogo da franquia a usar o motor novo, né? O novo motor gráfico, embora a gente não tenha certeza de data, né? Nem de janela de lançamento, como eu falei pra vocês. É praticamente certo dizer que esse jogo vai chegar lá pra 2024 pra frente. Já que em 2023 nós temos ainda o Mirage. Com isso, é praticamente, cara, uma verdade, né? Que a engine atual da franquia não seja utilizada nele, né? A engine que hoje é usada em jogos da geração passada, né? No Mirage, por exemplo, acredito que vai ser o último, tal, a usar. Enfim, essa questão até já me deixa bem mais curioso e contente, porque é sempre gostoso, né? Ver um salto gráfico na franquia. Eu me lembro quando eu tava acostumado a jogar com os gráficos da saga América, né? No meu Xbox 360, lá, e do nada me apareceu um Unity. Nossa, mano, aquilo era surreal. E a gente já tá com saudade desse sentimento, tá, Ubi? Então, capricha aí nesse novo game usando o motor gráfico mais atual da empresa, tá? Sendo assim, pessoal, o Red, ele vai ser o primeiro Assassin's Full nova geração, né? E com ele a gente já pode esperar uma ambientação ainda mais viva, cheia de movimentos, cidades mais densas do que até mesmo, né? Aqui nós vamos ver em Mirage, que já tem como promessa ser tão densa quanto o Unity era. Então, se Mirage, que ainda usa o motor atual, vai ser capaz de entregar tamanha densidade, né? No quesito da cidade, NPCs e tal, imagine o que vai ser possível com o Red. Então, quanto a isso, eu acho que nós teremos, sim, bons resultados, né? Como mundo aberto, eu torço de verdade que a Ubisoft tenha mais criatividade e carinho. Porque, olha, mano, na moral, sempre falei aqui e eu vou repetir. Horizon Forbidden West. Dos lançamentos mais recentes, cara, este foi o jogo que entregou as missões secundárias mais incríveis. Cara, cada missão do mundo, né? Cada missão secundária e tal, tinha as suas próprias cutscenes, velho. Uma história imersiva e, né, que adivinha, agregava ao enredo base. Velho, até o momento a Ub não soube fazer coisa desse nível. Ela não soube e, já que vão abraçar mesmo, né, o RPG de mundo aberto de vez, né? Eles precisam aprender como fazer isso com maestria. Exemplos no mercado, eles têm muitos. É só seguir, mano. Para com aquele negocinho de você chegar um boneco na frente do outro e os dois ficar mexendo com a boquinha ali, conversando. Põe cutscene no bagulho, mano. Vai bonito, pô. Horizon fez isso de maneira tão primorosa que não existe missão bestinha no jogo. Toda missão é uma surra de alegria, cara. Porque é lindo, é lindo, é bonito, agrega. Então eu espero que um dia os jogos de mundo aberto da Ubisoft tenham esse nível de cuidado, tá? Pessoal, provavelmente a gente não tenha dia moderno, é, mano. É possível que a gente só tenha aí no jogo a história do passado. E eu já fiz um vídeo sobre isso, tá? O dia moderno dentro de Infinity ainda é uma incógnita, para falar a real. E aparentemente a Ub ainda não sabe ao certo o que ela vai fazer com ele. Mas o que ela já deu certeza é que o dia moderno em Infinity vai ser separado dos jogos do passado. Para que, segundo eles, né? Os jogadores novos não precisem se preocupar em saber quem era Desmond ou Lila. Mano, minha opinião? Que bosta, cara. Que senhora de uma bosta isso aí. Mas se você quiser ver mais, se você... Eu fico até estressado quando eu começo a falar sobre isso. Então já tem um vídeo, tá? Falando sobre essa atrocidade em detalhes. Então vocês vão lá e deem uma espiada, tá? Então assim, não esperem uma continuação da história do Basing, né? Agora no dia moderno, no Red. Ou qualquer outra história se passando nos tempos atuais, tá? Está praticamente já decidido pela Ubisoft que isso não vai existir. Coexistindo com o jogo do passado. Se até lá eles mudarem de ideia, boa coisa isso é. Mas eu acho que isso não vai acontecer. Galera, eu tenho medo, sabe? Quanto a esse jogo, tá? Esse Project Red, esse jogo do Japão. Eu tenho um medo. Na verdade, por se tratar de um jogo, né? Que a Ubisoft está abordando, né? Como RPG e tal. E a gente já tem visto como ela trata os RPGs ultimamente. Focando aí mais no que traz dinheiro e no que vende, mano. Eu morro de medo que eles, mais uma vez, de maneira desacerbada, foquem na mitologia. Ao invés do que deveria focar de verdade. Eu morro de medo que esse jogo seja mais um jogo com foco em Onis, dragões e Kamehameha do que foco no credo dos assassinos, sabe? Odyssey e Valhalla, ele foi um balde, como eu falei, desacerbado, descontrolado de mitologia desnecessária. Pode ter? Claro que pode ter. Mas não de forma tão largada e sem controle como foram esses dois jogos. Usar a máscara mitológica para representar os ISOs às pessoas daquela época. Ok, eu até entendo, acho legal, aceito. Mas não precisa ser o jogo inteiro, saca? Não precisa ter aí 40, 50, 60% do jogo focando nisso. Mostra os ISOs como eles realmente são, depois de um tempo de gameplay ali e pronto. Aqueles caras lá, dourados, cheios de risco no corpo e tal, que a gente vê desde o começo da franquia. Acabou. Eu, sinceramente, eu acho que os jogos da franquia daqui pra frente, eles nem precisavam mais focar nos ISOs por um tempo, tá? Já tivemos 5 anos. Conta aí, desde 2017, com o lançamento de Origins até agora. Nós já tivemos aí 5 anos de jogos apresentando, reapresentando, reinventando, tudo quanto é coisa ISO. Voltem pro clássico. Assassinos, Templários e é sucesso. Faz isso nesse Project Red que não tem erro, mano. Não tem erro. Não mete Oni, não mete Dragão, não precisa meter ISO nenhum. Faz uma história clássica Assassin's Creed Templário versus Assassino, né? Oculto versus Ordem e já era, mano. O problema é que nada me faz acreditar que a Ubi montaria esse jogo assim, cara. Principalmente aí com o Japão, cara. Ai, cara, eu tenho quase certeza que eles vão melar o pé nos dragão tudo e já era, mano. Torço do fundo do meu coração pra eu estar errado. Mas é o meu medo, tá? Existe ainda uma publicação no site Games Radar onde o título diz o seguinte, mano. Ó, desenvolvedores da Ubisoft, ou melhor, desenvolvedores de Assassin's Creed Red supostamente usam consultores japoneses pra autenticidade e sensibilidade cultural. Basicamente, pessoal, o texto conta... Vou deixar na descrição, tá? O link e tal. Esse texto conta que os envolvidos com o projeto aí comentaram que a Ubisoft está trabalhando com consultores e também com a colaboração do seu estúdio japonês lá em Tóquio pra trazer, obviamente, uma experiência mais bacana e autêntica pro tema abordado. Acontece que não é sabido o quanto essa galera vai poder dar pitaco no jogo, o quanto eles vão estar realmente envolvidos na direção do que as coisas vão rolar, na direção que o jogo vai tomar. O que mais me preocupou na publicação dos caras foi isso aqui, ó. Abre aspas. Embora contratar consultores e trabalhar com outros desenvolvedores da Ubisoft baseados no Japão seja, sem dúvida, uma coisa positiva pra Assassin's Creed Red, resta saber quanta influência as forças externas vão ter no jogo da empresa. Aí o Ubisoft já descreveu o jogo como nos permitindo viver uma fantasia shinobi muito poderosa. Então os desenvolvedores já parecem estar se inclinando para um cenário de fantasia de poder. Fecha a asa. Bom, a gente pode interpretar isso aqui de duas maneiras, né? A revista pode estar equivocada e ter levado muito ao pé da letra aí, ou viver uma fantasia shinobi com fantasia de poderzinho e coisinha assim, ou a Ubisoft só quis dizer que a gente realmente vai estar vivendo uma história shinobi muito poderosa. Não dá pra saber, né? Mas eu temo, eu temo que seja o lado que a revista entendeu. Tipo, algo mais voltado para os pozinhos de perli-pim-pim. Eu temo, mas espero que não seja isso, tá? Ai, vamos lá. É completamente possível, né? Fazer um jogo incrível japonês sem pôr esse tipo de coisa, tá? Se eles quiserem, né? Eles podem até fazer uma DLC depois, só com essas coisas, né? Igual no formato que o próprio Ghost of Tsushima fez e tal, e já era. Mas o jogo base, deixem ele realista, lotados de elementos pilares da franquia, e que Deus nos ajude, né? Se você tá hypadão pelo Assassin's Creed Japão, cara, você não tá errado, tá? É motivo de comemorar sim. Como eu falei no início, nós pedimos isso há anos, tá? Mas eu não posso comentar sobre esse jogo sem citar que ele me dá medo por eu acreditar que ele pode ser mais um Valhalla ou mais um Odyssey da vida no quesito mitológico. Pra quem gosta, tá suave. Mas pra quem não curte, pode dar ruim. Porque o problema deles melarem o pé nesse tipo de coisa é que eles esquecem de focar no que é o cerne da franquia. E aí, a gente que curte a franquia há um tempão, já a gente fica fulo, né? Mas essa é a minha opinião. Vocês queriam, vocês me pediram e tá aqui, pessoal. É isso que eu sei e o que eu penso sobre o Red até esse momento. Ainda é muito cedo pra falar dele com o mesmo afinco, né? Que a gente tá com o Mirage e pra ter tanta certeza das coisas e tal. Mas eu me comprometo a qualquer novidade que aparecer, deixar vocês cientes, tá? Agradeço vocês mais uma vez por terem assistido o vídeo até aqui, por terem deixado o like e um comentário também. Pô, fala aí, cara. Qual a sua opinião? O que você acha de tudo isso que eu falei aqui? O que você acha do jogo em si? Coisas que você leu e eu não falei? Aborda. Fala aí, mano. Comenta. Eu quero saber tudo o que você pensa sobre o Assassin's Japão, beleza? Muito em breve a gente vai estar falando dos demais anúncios também. Obrigado por tudo. Um beijo no coração. Até a próxima, meus lindos. Valeu! Você acabou de assistir um vídeo no canal Gamer Liu Games. Muito obrigado por ver até aqui. E já deixo pra você duas sugestões de vídeos incríveis. Tenho certeza que você vai gostar. Depois comenta comigo. E já deixo pra você assistir um vídeo no canal Gamer Liu Games.